Então, boa tarde, mais uma vez de regresso aos vídeos sobre gastronomia e sobre os produtos que a Osfama disponibiliza na monofolha quinzenal. Nesta monofolha vamos dar especial atenção a alguns produtos da El Poso Alimentazione, neste caso os fatiados. O food service cada vez está a ganhar mais espírito de entrada naquilo que são as cozinhas profissionais e não só. E hoje, na receita que vos proponho, vamos usar o bacon moldado da Almirez, que é uma marca, submarca da El Poso Alimentazione, e o presunto ou ramon curado, o presunto serrano, fatiado, para saltear com uma massa. E a massa que nós escolhemos são umas folhas de lasanha, mas que a vamos cozinhar como se fosse um esparguete ou outra massa de corte diferenciado e que fica muito bem porque estamos habituados a comer massas de cortes curtos ou massas de cortes compridos. Isto é uma das massas de cortes compridos e que é perfeita e sabe muito bem comida de faca e garfo, que não seja só prensada, intercalada com alguns recheios. E por isso precisamos de água a ferver e vamos colocar a lasanha, que não é rápida na cozedura, ou seja, apesar de ser fina, como tenho uma extensão de superfície maior, ainda tenho alguma cozedura pelo meio e ela vai crescer um bocadinho, vai ficar extremamente agradável. E depois vamos envolvê-la com um molho de tomate e uma pasta de pesto, à qual depois vamos acompanhar com um bocadinho de presunto alourado. Isto é extremamente simples de fazer, cortam a massa em pequenas porções, deixam-na cozinhar, e vão mexendo de vez em quando, que é para a massa não colar, que isso é fundamental, sobretudo depois de a colocarmos. Se virem que ela vai colando as películas, colocam um bocadinho de gordura, depois que não é necessário, ou então muita água para pouca massa e sempre a ferver. A opção para o uso de bacon vai ser enrolar aqui uns lombos de salmão, salmão curado, o salmão curado nós podemos dar-lhe uma maturação, à semelhança da carne, podemos de um dia para o outro, passejar o salmão com um pouco de sal e açúcar, à semelhança daquilo que fazem os nórdicos, e depois, se o fizermos, não necessitamos de temperar em excesso o salmão, e vamos fazer uns rolos, como os que eu vos vou explicar agora. Enrolamos então aqui as tranchas de salmão em duas fatias de bacon, depois vamos alourar ligeiramente de um lado e de outro, e vamos passá-lo pelo forno, a 250 graus, rapidamente, o que dá uma textura de crocante ao bacon, e acaba por cozinhar um bocadinho o salmão, sem o cozinhar na totalidade, na parte interior. Pegámos numa crepeira, ou uma crepineta, ou um tacho de fazer crepes, portanto, no fundo, funciona como se fosse uma chapa lisa, hoje em dia há chapas que se adaptam facilmente à indução, com uma extensão maior, e agora, o bacon liberta imensa gordura, vamos só alourar um bocadinho as pétalas de bacon, e depois enrolamos de novo, aqui na parte do tabuleiro, que vamos levar o salmão ao forno. E agora vamos trabalhar aqui o molho. O presunto, ao contrário do bacon, não é uma proteína que tenha muita gordura, tem no início da sua vida, mas depois, entretanto, na parte da cura, perde alguma gordura, sendo que para o fritar um bocadinho, convém que coloquemos um fio de azeite mínimo e o deixamos cozinhar lentamente. E depois, tem aqui um tomate pelado, de lata, mas podem usar fresco, tomate cereja fresco também, no fundo é fazer uma migada de tomate, e depois, polpa de tomate frito e uma pasta de pesto clássico de manjericão. Um pouco mais de azeite. Vou juntar aqui a polpa de tomate. Tomate frito, que no fundo é uma polpa de tomate refogado, e depois, toda ela é passada a polpa, que dá uma textura e um sabor menos ácido que a polpa de tomate normal, com um sabor ainda mais refogado, que torna a refeição mais agradável. O problema da polpa de tomate muitas vezes é a acidez que não combina com o resto e a textura é completamente diferente. Temos aqui um pak shoy que o vamos cortar. Vou só cortar aqui umas pétalas de alho para aromatizar o molho. esmagar este. Meter sobre o pak shoy o fio de azeite. Não muito, que é para não ficar encharcado. Um pouco de sal fino e vamos colocar ao lado do salmão. bom, agora temos aqui a parte da base do molho. Nossa massa já está cozinhada e o que vamos fazer é juntar a massa ainda que com um pouco desta água porque esta é a água que dá também uma consistência de amidosa ao molho. e agora vamos só colocar aqui uma pasta de pesto clássico que é uma massa de manjericão com queijo parmesão, alho, sal, pimenta, azeite e pinhões. vamos colocar aqui dois tranches. e é a nossa sugestão para estes dois elementos da El Poso Alimentación. a Legenda Adriana Zanotto